O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial e a Tarcísio Freitas, que concorre pelo governo do Estado. Os três deram uma coletiva no aeroporto de Congonhas. Ante toda a eleição de primeiro turno, eu disse que São Paulo é um Estado desenvolvido, é um Estado que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa, porque o PT nunca governou o nosso Estado. E essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil. Eu não quero para São Paulo e muito menos eu quero para o Brasil. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Assim como aqui no Estado de São Paulo, declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional à candidatura do governador Tarcísio Freitas.